Nerdinho, cê é tudo, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, e hoje tem uma convidada mais do que especial aqui, Pimenta Rosa, para os íntimos Carol, que eu já acompanho pra caramba, desde o O, acompanho o trabalho dela. Mandei mensagem quando ela deu uma sumida, né, começou a morar no exterior, e agora está de volta com tudo, fazendo o COD de altíssima qualidade. Bom dia, Carol, como vai você? Bom dia, Ogro, vou bem, vou bem. Com você, prazer em estar aqui, pra te bater um papo, maneiro. Pois é, convidei a Carol por ela... Diga, você ia falar alguma coisa? Não, só falei, é isso mesmo. É isso, beleza. Convidei a Carol, ela faz um trabalho extremamente relevante em relação ao COD, talvez seja a garota que tem mais destaque, e uma pessoa que nunca saiu do COD desde o começo, né, enquanto a gente pegou um multiplayer do COD 2019, que não estava tão hypado, que era praticamente mais do mesmo, a gente vê um COD por ano, basicamente, o mata-mata, o modo dominação, captura-bandeira, zona de conflito, né, deathmatch, todos contra todos, é sempre a mesma coisa. Mudam um pouco as armas, mudam um pouco o TTK, uma novidade aqui ou ali. E depois de um mesinho, dois, quem estava fazendo live se cansou, mas a Pimenta enfrentou bravamente, né, não enfrentou, mas assim, absorveu, né, abraçou cinco meses de multiplayer até a chegada do Warzone. Como é que foi isso pra você, Pimentinha? Então, na realidade, foi um momento bem interessante, porque eu sempre mandava mensagem pro Ogro quando eu via jogando. Tá legal o jogo, vale a pena comprar aquela pergunta que a gente tem, nós streamers, quando lemos isso aí da vontade de... Pode crer, eu não lembrava disso. Eu não tenho como responder por você, é você que tem que definir, eu posso te falar a minha experiência, pra mim tá legal, eu não sei o quê. Eu sempre perguntava, vale a pena, Deogro? Mano, compra, testa lá, joga, quer testar? Vamos lá, vamos fazer, né, vamos testar. Eu falei, putz, porque eu tava num gap, porque eu tava jogando World of Warcraft, só que assim, tava pra vir patch novo, que eu comecei em novembro, e o patch do WoW lançava em 1º de janeiro, eu acho que, 1º de janeiro não, mas semana inicial de janeiro. Então eu tava naquele gap de, ai, vou encher o saco, eu quero jogar outra coisa, e eu gostava muito de jogar PUBG, por mais que eu nunca joguei bem PUBG, assumo, era live de lobby, tanto que eu mal fiz live de PUBG, até porque eu já tinha, eu não tava com internet naquela época, porque eu joguei PUBG, mas enfim. Aliás, bom, internet eu tinha, mas não pra streamar. Então eu tava num gap que eu queria algo diferente, então eu tava procurando e dei multiplayer, e eles, será que eu vou gostar desse estilo de game? E tinha aquele rumor por debaixo, que esse COD iria ter um Battle Royale, e eu gosto muito da ideia do Battle Royale, eu acho muito divertido de jogar, a emoção do começo ao fim. Eu falei, ah, quer saber uma coisa? Vou comprar. Comprei o jogo, o Leo comprou, e nisso, cara, eu vi que é muito legal, e eu me divertia muito, muito jogando, a galera sempre comentava, pô, é aqui da live da menina que não tem rage? Porque pra mim era uma experiência diferente, era um nicho de game que eu particularmente nunca tinha entrado no mundo do FPS, esse é o primeiro FPS que eu posso falar, não, eu joguei, ah, sei lá, eu joguei, como é que era o nome? Combat Charms, mas eu joguei muito pouco, porque logo eles tiraram os servidores SA, ah, eu nem joguei na época que entrou na Level Up Games, eu joguei na época que tinha um servidor NA só, então, e era muito hacker, e daí eu tava em outro momento da vida, aí o meu negócio sempre foi MOBA e MMO, aí eu joguei bem pouquinho, então foi quando eu comecei a ter intimidade com FPS, desde que eu comecei a jogar em novembro, e eu falei, não, cara, eu vou me dedicar a isso, logo vem o Warzone da vida, eu acho que vai dar bom, vou continuar a live, os números estão similares com o The Order of Aircraft, estou de saco cheio, e aí a gente vai jogando o que tem, lembrando, sempre visando que iria ter Warzone, então meio que foi um, eu tive a ideia, vou jogar o multiplayer aqui agora, se eu gostar eu continuo jogando, e eu vou me preparando pra caso venha o Warzone, que tava quase certeza que viria, porque já tinha muito leak, tinha muito vazamento, eu já tô, eu só vou ter que aprender a jogar um Battle Royale, porque a parte do multiplayer, aquela intimidade com você, aprender a mirar, se movimentar, eu tenho um pouquinho já, então foi mais ou menos essa ideia, por isso que existe tanto, então quando todo mundo começou a entrar no Warzone, eu já tava pronta, eu já tinha minhas armas zupadas, e claro que não todas, porque eu jogava só DM4 e MP5, desculpa, só jogava de arma meta, então eu já tava preparada, eu já tava ali, foi uma coisa muito legal, porque foi diferente pra mim, eu tava fazendo uma live de algo que eu não conhecia, que era um FPS, e eu acho que foi muito positivo, eu gostei bastante desse período de multiplayer, e eu sempre falo pro pessoal, todo dia eu jogo multiplayer, todo dia antes de abrir a live, eu jogo umas 5, 6 partidas, porque o multiplayer é legal, que você tá nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, então você tem, é mais rápido pra você fazer uma troca, é dinâmico, e você consegue pegar mais o feeling, de acertar os caras, de aprender a mirar, de você se movimentar, de você criar uma agilidade, de acordar os reflexos que eu falo pro pessoal no início da live, por isso que eu gosto muito do multiplayer, e em vista do Warzone, foi uma coisa muito legal. Show de bola, Pimentinha, agora guarda essa coisa aí do PUBG versus Warzone, que a gente vai tocar nesse assunto, é uma das perguntas que eu preparei pra você, mas antes da gente voltar, a gente falou um pouco da Pimenta Rosa, que acabou se tornando uma grande referência no COD, todo dia, às manhãs, a partir das 9 da manhã, até de tarde, ela faz horas imensas, já falei com ela, que é um absurdo, tipo 7 horas, 8 horas por dia, de live, e muitas vezes ela joga, depois da live ainda, com o namorado namorido, durante horas também, então tipo, é uma carga de trabalho extensa, mas me fala um pouco da Carol, antes de live streaming, como é que você se tocou, que você gostava de games, e principalmente, o conflito de tomar uma decisão, de trabalhar com isso, sem muitas vezes, na verdade, todas as vezes, saber que vai dar certo. Ok, é uma trajetória longa, longa e longa. Primeiro, vamos iniciar. Eu, em casa, eu tenho um irmão, então o videogame, sempre foi uma coisa presente na minha vida, e eu sempre joguei, eu sempre fui uma menina diferente, minha primeira Barbie, foi quando eu tinha 10 anos, até então, o que que era o meu negócio, era carrinho com meu irmão, bichinhos de plásticos, e videogame. Assim, o videogame, era do meu irmão, obviamente, ah, eu tô dando pra você, Junior, mas você tem que dividir com a sua irmã, por quê? Depois a gente entra nesse assunto, mas enfim, então eu sempre tive contato muito íntimo, o nosso primeiro videogame, foi o Master System 3, eu não lembro muito, porque eu era muito pequenininha, quando a gente tinha esse videogame, tinha uns 6 anos, mas eu lembro da última fase do Sonic, que eu adorava jogar, eu lembro do meu tio, vindo às vezes, jogar com a gente, e a última fase, na noite, com o Robotnik, e os raios, e o Sonic, era muito difícil, mas era muito legal, então eu gostava muito. E depois de um tempo, um ano um pouquinho maior, a gente ganhou um Playstation 1, só que meu pai sempre teve PC em casa, mas que naquela época, né, aqueles PCzinhos coisadinhos, a gente sabe como é que era, que você não jogava, né, porque não tinha, e ele montava computador, então, depois de um tempo, era o segundo trabalho dele, ele começou a montar pro pessoal, e em vez dele pegar dinheiro, ele pegava peça, então aos poucos, ele montou o nosso primeiro computador, e como o videogame era do meu irmão, e o computador era realmente nosso, por mais que tinha briga pra usar o computador, obviamente, eu acabei indo mais pro lado do computador, depois de um tempo pra acabar com a briga, meu pai já, no mesmo esquema, montou um segundo computador, então eu tinha meu computador, meu irmão tinha o computador, foi nesse momento que eu me desvinculei dos jogos e consoles, porque toda vez que eu ia jogar, era um saco, porque eu tinha briga com meu irmão, porque por mais que meu irmão jogava no PC, a maioria das vezes ele tava no videogame, ele sempre foi mais ligado ao videogame, porque acho que a variedade de jogos, o acesso era mais fácil, então meio que, eu lembro uma vez que eu tinha um jogo, que eu jogava muito, que acho que quase ninguém conhece, que chamava Galop Racer, do Playstation 1, e ele tava jogando um jogo, eu não vi, porque ele tinha mania de deixar o videogame ligado eternamente, eu tirei o jogo e comecei a jogar, e a hora que ele viu que eu tava jogando o meu joguinho, cavalinho lá, de corrida de cavalo, ele jogou fora o meu CDI, raspou no chão e estragou, eu nunca mais achei, é, filho da mãe, isso é, como é que é, streamer que não dá rage, né? É, eu sou, eu sou o deboísta, enfim, e ele jogou fora o meu, eu nunca mais achei esse CD, então meio que, foi o momento que eu, definitivamente parei, tanto que depois ele ganhou um Playstation 2, e cara, eu acho que eu não, não vou dizer nunca joguei, mas eu não lembro de parar no vidente do videogame, e jogar, até porque nessa época, já tinha saído uma coisa, que eu não gosto muito, que a galera do videogame, vai falar, é, não sabe jogar no videogame, que é esse carinha aqui, ó, esse é da lógica, que eu não consigo usar, eu sou muito ruim, tá certo que eu não pratiquei o suficiente, e os novos jogos do Playstation 2 usavam isso aí, a maioria deles, né? Então meio que, pra mim é, foi no deal, mas pra mim, e eu comecei também, a me viciar, e nisso daí, eu entrei no mundo dos, é, MMOs, comecei com Dragon Age, Dragon Raja, perdão, depois Mu Online, joguei muito Mu Online, e comecei com o Dota, Dota, época de Euronet, não tinha nem Garena ainda, era uma coisa de louco, se conectar, e depois, mais pra frente, acho que em 2010, eu comecei a jogar World of Aircraft, por mais que eu conhecia já o gênero, eu não tinha acesso a ele, porque era muito caro, e meus pais não tinham condições de comprar na Blizzard, então meio que eu conhecia, jogava às vezes uns servidores não legalizados, e tipo, era isso, porque a experiência... Denúncia a Blizzard, denúncia. Denúncia, denúncia, e a experiência, pra quem sabe, quem joga nesses servidores, pra quem joga no oficial, sabe que é a experiência completa, completamente diferente, você perde 50% ou mais do jogo, do que ele realmente é, mas enfim, aí em 2012, raidando Miss of Pandaria, eu tinha uns amigos, e ele falou, cara, você conhece a Twitch? Eu falei, mano, o que é isso, tá ligado? Eu falei, não, é uma plataforma de streaming, você joga legalzinho, você é divertida, e tem um PC bom, porque eu nisso, eu já tinha, eu já tava com 2000 e quando? 2012? Tinha 18 anos? Mentira. Enfim, eu já tava lá, né, já tinha conhecido o joguinho, e já tinha a internet boa em casa, banda larga, velocidade boa, e eu comecei a streamar por conta do amigo meu, mas era só por fã, assim, tipo, era só, tipo, eu não tenho nada pra fazer, tô aqui. Aí comprei uma câmera, coloquei uma câmera, e tal, e nisso conheci o Leonardo, que é meu marido, e mais pra fendente, começou a raidar junto, e não sei o que, então eu sempre levei como hobby, sempre foi uma coisa legal, e as pessoas começaram a aparecer, mas sempre foi aquele negócio, a minha faculdade sempre foi minha prioridade, então, tipo, ah, eu tenho que estudar, não vou streamar, e eu streamava à noite, então todos os dias, streamava quando dava. E quando eu me mudei pra São Paulo, que mudou o meu ritmo da faculdade, as coisas ficaram mais fáceis, porque eu não, eu cursei medicina veterinária, e na Federal do Paraná, era o dia inteiro, eu não tinha como manter a rotina, porque era muito, muito puxado, e quando eu fui pra, eu transferi pra Particular em São Paulo, quando eu me dei pro Fléu, eu tinha todas as tardes livres, e como eu fui, peguei equivalência em muitas matérias, eu também, algumas manhãs eu não tinha aula, os horários bem quebrados, então eu tinha muito tempo livre. É, e nisso veio quem? Heroes of the Storm, que foi o momento que meu canal deu um passo diferente, foi o momento que meu canal mudou um pouco, o meu perfil, eu comecei a levar mais a sério a stream, mas não tão a sério, porque sempre foi meu hobby, sempre minha responsabilidade da faculdade, se eu pudesse, se eu precisasse não, se eu precisasse faltar com a live, eu deixava a live de lado, e é assim que sempre foi. Oi cachorro! Oi cachorro! Deixa eu te falar, inclusive eu já conversei isso, eu mandei mensagem para a Pimenta Rosa um dia, que eu me peguei pensando, em relação às garotas do cenário, não só no COD, mas na Twitch em geral, nós temos no Brasil, poucas referências femininas, de streamer, e eu fiquei pensando, no porquê que isso acontecia, já que, sei lá, a gente tem, se você pensar nas referências, nos streamers são considerados grandes e famosos, gente que pega 10 mil, 20 mil pessoas, são todos homens, e eu falei, cara, não é possível, tá ligado? Deve existir algum tipo de barreira, em relação à ascensão de uma garota, né? O que que é? O público-alvo não responde, é um certo preconceito, o que que impede? Aí eu mandei mensagem pra ela, um dos motivos aliados, eu falei assim, cara, eu preciso trazer a Pimenta pro canal, pra gente falar disso, porque eu acho que passa por um passo, né, uma etapa de conscientização, né, e de discussão, de uma coisa que eu enxergo como um problema. O que que você acha disso, Pimenta? Existe essa barreira, que evita que uma garota chegue, num patamar de streamer grande, reconhecido, famoso? Então, eu encontrei isso, eu me deparei com isso, quando eu resolvi levar como profissão. Eu só resolvi levar como profissão, quando eu me mudei aqui pra Londres, e daí eu falei, é, vamos ver o que que vai dar. Eu falei, vamos me dedicar 100% à live. Como é que a gente tem que entender? Eu acho que isso é um negócio muito complexo, é, é muito profundo, porque quando a gente tá falando de joguinhos, hoje em dia, os jogos, o mercado, o mercado já entende que a mulher faz parte desse mercado, ele já se vira pra esse mercado feminino, tá mudando, não de forma, do jeito que deveria ser ainda, mas a gente tá tendo essa mudança, tá? Então, a gente, pra entender o público da Twitch, a gente tem que entender qual que é o público gamer. Porque quem assiste a Twitch, a gente tem dois, dois grandes nichos. O nicho dos jogos, que hoje a Twitch não é só mais jogo, a Twitch tem o Just Sharing, e derivados, arts, essas outras coisas assim, que são, que é um nicho muito grande, principalmente o Just Sharing na Twitch, o pessoal que entra lá pra bater papo sobre assuntos diversos. O cara nem sabe de joguinho, o cara nem sabe de nada. Então, são dois públicos diferentes. Mas quando a gente tá focando no público dos jogos, a gente tem que entender qual é ele. Levando em consideração que a maioria dos jogos grandes da Twitch, eles são, grandes da Twitch não, mas de maneira geral, são os competitivos, a gente tem que entender o seguinte, o cenário competitivo, vocês, se você entende bem, Ogro, que é os pro players de 16 anos mais, 18 a 20 anos, uma grande parte deles, certo? Sim. Como que era, como é que era os jogos, a ideia dos jogos há 18, 20 anos atrás? Vamos um pouquinho mais longe, há 18 anos atrás, na década dos 90, na minha época. Ok. Brincadeirinhas. Os anos 90. Como é que era o foco dos jogos, do galera do videogame, que é o nosso público do COD, inclusive? Era o quê? Meninos, videogame, meninos. Propaganda, meninos. O videogame, quando a menina tava inclusa, era tipo quando tava a família inteira, diversão pra família. Essa era como era vendido o videogame. Que era coisa de menino. E hoje ainda, a gente tem muito nas casas que o videogame ainda é coisa de menino. Então é uma coisa que a gente vai ter uma mudança muito pra frente. Mas que o mercado já está voltando. Ó, a menina também joga, aparece na propaganda da Nintendo Switch, a menina brincando. Tá mudando. Então, essa pessoalzinha aí de 5, 6 anos, eu acho que a gente vai ter uma mudança daqui 10, 12 anos, bem... 20 anos, bem grande. Mas então, tá. Então a gente sabe que o público, magitoriamente, é homem. Por quê? Porque a galera do COD, por exemplo, 20 a 40 anos, que o COD é uma franquia bem antiga, é homem. É a época que dos meninos que jogavam. A mulher, as meninas, elas não tinham a introdução. Porque pra gente despertar o interesse de algo, a gente tem que ser introduzido a esse meio. A gente pode não despertar. Tem muitos meninos que tiveram videogame a vida inteira e que, tipo, não interessam hoje mais pro joguinho, já viraram adultos e seguiram o baile. E não estão nem aí pra esse meio. Mas, de maneira geral, a gente tem que ter acesso a esse ambiente pra você despertar o interesse, tá? Então, nós meninas não tinha igual. Eu tive esse interesse desde pequena porque eu tinha o meu irmão e eu sempre foquei no meu irmão. Tanto que eu falei que a minha primeira Barbie foi quando eu tinha 10 anos. Porque eu encontrei uma menina no meu condomínio. E aí a gente virou amiguinha. Então, quando a gente sabe qual que é o nosso público, a gente tem que entender o que que esse público quer comprar. É mercado normal, bananas e peras. Ou maçãs e bananas, ou bananas e melões, enfim, whatever. Vamos definir banana e maçã, tá? Pra gente entender mais fácil. A gente tem um público que não vai vir na mulher, que esse é o público, aquele enraizado mesmo, que a cabecinha é, tipo, é assim, que é mulher não foi feita pra jogar. Mulher tem que estar lavando luz. Esse cara não vai entrar. Se esse cara entrar na minha live, ele vai ser pra me xingar e ele vai dizer que eu quero me aparecer, quero chamar a atenção de homem. Ele não se interessa se eu sou uma pessoa que sempre eu ingeri jogos desde pequeno, ingeri, foi estranho. Enfim, eu vivi jogos desde pequeno. Ele não interessa se eu tive acesso a isso e se eu realmente gosto. Na opinião dele ali, eu tô fazendo live ou eu tô jogando porque eu quero a atenção de homem que eu quero arrumar um namorado. É uma carga de machismo enorme, né? Esse nicho, que é uma grande parte, inclusive, esse aí eu nem... A gente já perde já todo um público muito grande por conta disso, tá? Aí você tem a parte que é outra parte que vê assim, se a mulher que é dividida em dois, que daí entra na maçã e na pera. O cara da maçã é aquele cara que é o seguinte, ele entra numa live e ele não se interessa pelo gênero, é um nicho pequeno. Ele quer lá, ele quer ver, às vezes, aí se define o cara que quer uma gameplay de qualidade ou o cara que a gameplay pode não ser das melhores. Interação, diversão. Pode ser lobby, mas ele quer diversão, ele quer uma pessoa que interaja com ele, ele quer um chat legal, ele quer grande parte do meu público, que é maravilhoso, digo, se passar a minha comunidade é maravilhosa. O cara quer se divertir, é claro que a gameplay tá ali no meio porque ele ainda quer ver o joguinho, ele não quer o jazz sharing, ele quer ver o jogo, ele quer aprender, então não interessa o gênero. Esse é um nicho pequeno, que é o nicho que você vê, peri-poli tá, eu tô, você vai ver que é um público que chega lá 300, 400, se pá um 500, talvez até tenha outra menina do público brasileiro que chega a isso. Do público internacional, eu gosto de citar dando um CD, porque ela é um exemplo muito grande que ela consegue colocar 3, 4 mil pessoas assistindo. Mas ela fala inglês, então ela tem o mundo inteiro pra ela, digamos assim. Então isso faz uma diferença bem grande. E você tem um outro nicho, que é o nicho que tá lá e ele quer assistir mulher por ser mulher. Então ele quer o quê? Ele não se interessa com a gameplay, mas ele fica lá, ele tá assim assistindo. Eu não condeno, cada um vê o que quer, a Twitch é uma TV e ela assiste o que quer. Mas se o público tem, esse aí que é muito maior do que o público da maçã, o público da pera, é muito grande, é muito, muito grande. Então ele quer ver, tipo, a mulher bem produzida, ele quer ver a mulher, porque ele se interessa pela aparência da pessoa e talvez nem se tem relação ao conteúdo de ser divertidinho e tal, até engloba, mas ele quer a mulher, que a grande parte do público que assiste mulher é esse aí. E tem esse pessoal ainda que tá no Just Sharing. Aí esse pessoal, uma parte desse, vai no Just Sharing que você vai encontrar mais isso, que é só, ele não quer saber de jogo, ele só quer saber... É a pessoa que quer admirar, que quer ter um ídolo mulher. É, exatamente. Igual você fala da beleza, da produção, da voz, do jeito de interagir. A pessoa acaba se apaixonando, por exemplo, pela persona da Pimenta Rosa e não só pelo jogo, não só pelas balas, etc. Ela quer a sua companhia, né? Exatamente. Aí beleza, aí você pontuou três, talvez quatro públicos aí, maçãs, peras e bananas e nós tivemos alguma ideia do que que tá por fora dessa venda, né? Tá por fora do seu acesso. É uma pessoa que tem uma carga de machismo grande, igual você falou, que jogo não é pra garota e que se a pessoa entra na sua live vai te criticar. Nós temos a pessoa que foi culturalmente condicionada àquilo, dentro de casa, com essa carga, talvez que não julgue, mas que sempre viu meninos, não vai te xingar, etc., mas que sempre viu garotos que você, inclusive a Cod League, por exemplo, só tem times de caras, ele assiste isso o tempo inteiro e dentro da cabeça dele acaba ficando internalizado que, ok, quem joga bem são os garotos. Você não acha que isso influencia? Então você tem aí uma influência grande da sua criação, de um certo condicionamento da nossa sociedade que é bastante machista, não tem como a gente discutir isso. Também do competitivo profissional, e aí eu cito que no COD não vi ainda garotas disputando, mas, por exemplo, PUBG tem, mas tem pouquíssimas, eu fiz narração de PUBG, tinha ali Nick Knight, tinha Júlio FPS, tinha Jenny Perigosa, mas tipo, é coisa de um lobby de 150 pessoas, 160 pessoas ter três garotas. Já é um progresso, mas ainda ajuda a fortalecer esse estereótipo. e aí eu acho que tudo isso, conforme você pontuou, coopera para a gente não ter uma referência feminina muito forte, mas que é extremamente importante, correto? Sim, e você tem, e entra ainda mais uma situação, e mesmo nesses grupos que são legais, eu vejo muito comentário, que eu não sei se acontece que eu estou lá, mas a minha acontece frequentemente, caramba, essa mina joga demais, caramba, essa mina joga melhor do que eu, essa mina joga melhor do que eu, caramba, essa mina bate nos caras, tipo, condicionando a minha gameplay ao meu gênero. Isso é uma coisa, cara, toda mina passa por isso, seja que joga, não joga tão bem, seja que joga bem, eu estou no meio termo lá, no Shady no Feira, mas a gente sempre tem, se todo momento alguém chega e nos associa, não tipo, por exemplo, eu não sei se alguém, ogro, caramba, você joga melhor que eu, parabéns, você joga melhor que eu, caramba, exatamente, mas essa é a parte do que a gente falou, que tipo, não é condicionado, não tem uma mentalidade machista, mas é condicionado, tipo, o cara não tem resistência a ver que uma garota joga e joga muito bem, mas ele cresceu sem ver garota, ou sem ter uma referência feminina, e quando ele acha essa referência, ele fala, caramba, do caralho, né? Mas isso não deveria surpreender hoje em dia, aliás, a Pimenta é uma das pessoas que eu conheço, que mais entende do jogo, e que mais dá bala na Twitch, joga bem, joga, tem noção, dá cal, joga dando cal o tempo inteiro, né? Ela joga até numa situação um pouco difícil, porque ela mora em Londres, muitas vezes ela joga com um squad misto de gente do Brasil, então o ping, ou pra ela, ou pros outros, fica um pouco mais complexo, né? Mas essa é toda, todo o objetivo da entrevista aqui, inclusive eu convido todos vocês a conhecerem o canal dela, e o trabalho dela, se vocês ainda não conhecem, e... exatamente. E a gente vem também em um outro, em uma outra frente, né? Que eu falei que eu ia resgatar aqui, aí eu convido vocês também a postarem nos comentários, e abrirem uma discussão nos comentários, que eu acho que vai ser muito rica, e que a gente precisa fazer, a gente precisa pensar, né? O que é que está faltando, e o que é que limita, né? Essa referência feminina. Mas voltando um pouquinho àquilo que eu falei que ia resgatar no começo, Pimentinha, é... O PUBG sobre o Warzone, né? O PUBG durante muito tempo foi a referência de Battle Royale, foi talvez um dos jogos que lançou o Battle Royale com mais entusiasmo, e você falou, não consigo jogar PUBG, eu sou um cara que tem extrema dificuldade em PUBG, e o PUBG é um Battle Royale mais selvagem, e mais punitivo, ele não tem... não tem abraço quentinho no PUBG, né? Porque você está ali, você não tem... Durante muito tempo não teve sistema de ping, não tinha minimapa, não tinha nada, entendeu? Você tinha que cair, era um jogo cru, era um jogo onde seu FPS não ajudava, você tinha uma granada de smoke e sua tela travava pra caramba, ele saiu num beta bem, bem, bem pouco polido, e é um jogo onde você luteava, luteava, e às vezes você saía do aberto e você tomava uma bala e acabou, né? O Warzone, ele trouxe muita coisa nova em relação a isso, que permite que jogadores, vamos dizer, mais casuais, profissionais, né? Como eu e você, que não somos profissionais, a gente não dedica a nossa vida a isso, a impressionar as pessoas com gameplay, a ganhar dinheiro com isso, nós somos muito mais formadores de opinião e showmans, vamos dizer assim, ou showgirl, e aí? O que você achou? É essa impressão, é isso que traz pro Warzone, essa faísca que atrai tanta gente? Porque o Warzone é um fenômeno, né? Tem tantos canais e tantos influenciadores cresceram e cresceram muito na onda do Warzone. Então, lembra que eu falei no começo que eu não falei sobre o COD e sobre o lance do multiplayer? Uma das coisas que sempre me bateu no PUBG, eu sempre falei, poxa, PUBG Corp, vocês precisam colocar, é PUBG Corp, né? vocês precisam colocar um mata-mata no jogo. Por quê? Porque quem não tem intimidade com FPS, não joga PUBG. Por quê? Porque você não sabe mirar, você não sabe se movimentar. Ah, você vai aprendendo, mas, cara, o processo é o seguinte, você entrou no lobby um minuto para começar. Aí você entrou dentro da partida, mais um minuto para iniciar a partida. Aí você teve a queda, mais um minuto para você cair. Às vezes você caiu em três minutos, você morreu. Aí até o momento que você voltar para o lobby, mais um minuto para você voltar para o lobby, sei lá, deu uns cinco minutos. Ali deu quatro, cinco minutos. Até você iniciar uma partida, mais cinco, ou seja, é a cada dez minutos que você inicia uma partida. E a cada dez minutos você fica meio segundo vivo, você morre, porque você não tem uma pistola na mão. Às vezes você não consegue, você cai num lugar e tem gente. Por quê? Você não tem intimidade com o FPS. Mirar para você aprender a jogar o FPS é muito difícil. Tanto que eu vejo, assim, que a maioria das pessoas que jogam muito bem PUBG jogavam outro FPS. Normalmente, tipo, CS, outra coisa. Por quê? Já tinham intimidade, o cara já sabe, ele vai aprender lá a pegar um ice camp, você procurar os caras no mapa. Isso é uma coisa do mundo aberto que ele tem que aprender. Mas ele a mirar e acertar os caras, isso ele já sabe fazer. Então, se ele encontrar você na tua frente, ele vai te zergar porque ele já está acostumado. Vai aprender depois a mecânica das armas, como funciona, beleza. Mas o básico, a intimidade, ele já tem. E o PUBG não tinha. E eu acho que a maior dificuldade de todos, agora tem, né? Enfim, mas agora PUBG, né? Enfim. Tiveram, muita gente teve com isso. E aquilo que você falou, você não tem chance para errar. Se você errar, acabou o jogo para você. Se você errar no Airzone, o amigo te compra de volta, se tem um Gulag, ou às vezes todo mundo errou e você volta para o lobby. Mas é muito difícil você não ter uma segunda chance para o Warzone. Entendeu? E no Warzone, você tem tempo para você tentar se recuperar. Às vezes, você está fazendo uma play maravilhosa lá, matou, sei lá, 10 e morreu igual uma batata, mas você voltou e ganhou o jogo. Entendeu? Existe essa possibilidade. No PUBG não tem. O PUBG é extremamente difícil. Ele não é um jogo para todo mundo. E o Warzone não. Quando o Warzone veio, ele revolucionou, por mais que ele tem muitas mecânicas novas, além de ser mais divertido, porque você não é, só fica, sei lá, 20 minutos luteando, não encontra ninguém, encontra alguém, papo, morreu. Que tem muito isso no PUBG, porque ou você cai no meio da treta para aprender a atirar, ou você cai longe, fica 20 minutos luteando, encontra o primeiro cara, ele te dá um tiro na cabeça e já era. Acabou o jogo para você. E o Warzone não. Você tem a chance de você melhorar nisso, você tem contrato, você tem uma mecânica diferente de game, caçar os players, ou você vai fazer recon e fazer igual o Titan, ficar esperando na melhor posição possível, você sabe, não vai fechar safe, você não tem a surpresa de se ferrar pela safe, porque você fez o recon. Mini mapa que te espota para caramba. Sim, você sabe onde os caras estão, se eles não estão com o silenciador. Isso é uma discussão que eu ainda, é uma discussão que vale muito conversar também. Censor de batimento, veículo, tudo te espota no mapa, e aí a gente tem mais trocação, mais frequência nos tiros, menos enrolaçãozinha e menos que o por surpresa, porque vamos dizer que 80% das vezes você sabe que os caras estão vindo. Às vezes você sabe que eles estão vindo, não sabe de onde, com a caçada lá, com o nível de ameaça, você aprende a se posicionar, a pegar informação do terreno, é muito interessante. E você tem todo esse sistema de você poder jogar com o amigo Batata, um abraço aí para o Neves, e você poder não ter essa desvantagem, porque você ressuscita o rapaz, você compra o rapaz, tem gulag, e aí, nossa, muito bom. Viventinha, eu agradeço muito a sua presença, a gente, nossa, é aquele assunto que rende, é gostoso falar com você, você é uma pessoa que desenvolve muito bem, dá para perceber o quanto que ela é articulada, e anos e anos de treino em live, a gente sabe que o streamer, se a gente se a gente se a gente decorda, ele fica por horas aqui, tem toda essa desenvoltura, para ler chat, para interagir, se vocês não conhecem o canal da Pimenta Rosa, agora eu dou toda a liberdade para ela, para falar um pouquinho onde encontrá-la, em que horários, para que vocês possam conhecer a Pimentinha como eu conheço. Obrigada, Ogro. Gente, minha live de segunda a sexta, a partir das nove, de vez em quando a gente final de semana aparece com o campeonatinho dos meus subs, que eu faço um campeonatinho nesse estilo padrão do Warzone mesmo, todo mundo entrando no lobby, aquele que tira mais ponto ganha, então convido vocês a conhecerem meu canal, minha comunidade é maravilhosa, eu tenho Discord também, manda lá no chat da Twitch, exclamação Discord, pessoal, gente boa, está sempre jogando junto, sempre procurando gente, às vezes está sozinho, uma ovelha descarada, entra lá, que a gente, você vai arrumar o seu duo, seu trio, seu quad, vai depender do que você prefere jogar. No Twitter também, é pimenta rosa underline cdc, e no Instagram, eu estou sempre trazendo conteúdo, sempre trazendo novidades, tem meu YouTube também, pimenta rosa, e é isso, eu estou trazendo mais gameplay lá, eu ia fazer mais conteúdos, tipo, vou virar a ogro feminina, mas daí eu falei, não, acho que é... A ogro feminina? Vou virar a Fiona, vou virar a Fiona, mas eu falei, dá trabalho, dá trabalho é trampo, eu falei com você, é isso aí, queridos, eu agradeço muito a presença da Pimenta, já tinha um tempo que eu queria trazê-la aqui, é um assunto polêmico, eu até falei com ela, vamos tocar nesse assunto, porque tipo, muita gente, quando você fala de tipo, de atenção para o público feminino, de destaque para o público feminino, a gente viu nos torneios de influenciadores do COD, um time só de garotas, da Alice Gobi, por exemplo, que levou rage nas redes sociais, o pessoal chamando ela de ruim, e um negócio que foi completamente desnecessário, foi uma coisa que me marcou, porque atingiu o meu trabalho diretamente também, eu estava fazendo com o Neves a narração e o comentário das jogadas, a gente narrou as jogadas do time da Alice, do time da Renegada, e o pessoal, aí a gente fica com essa pulga atrás da orelha, porque as pessoas agem desse jeito, e eu agradeço muito a coragem, a disponibilidade da Pimenta para tomar essa postura de desbravadora, para dar a cara a tapa mesmo, porque a gente sabe que é complicado, e a gente sabe que lidar com o público já é complexo, lidar com o público sendo mulher é ainda mais difícil, tá bom? Muito obrigado por terem assistido, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga como um ogro, um grande beijo do ogro e da pimenta, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!